Música Sei que todas as portas já se fecharam Sei também o que te trouxe aqui Sei que teus amigos te abandonaram Que ninguém mais quer saber de ti Parece tão estranho se é você agora Pois quem você é quem cobra traz Seu mundo não é tão grande lá fora Nem sua cobra não me faz Eu não posso entender a sua remota Ao deixar se levar e trazer de volta Eu não posso entender a sua remota Ao deixar se levar e trazer de volta Posso ter mais escuta o seu canto Onde for parar a sua missão Se o arco é o dia, o meu desencanto O assunto eu dou a inspiração Seu demônio te retirará a alegria Mas o seu talento sempre esteve além Se tu afastas, o mesmo fez moradia Por que ninguém mais quer saber de ti Não posso entender a sua remota Não posso entender a sua remota Ao deixar se levar e trazer de volta Não posso entender a sua remota Ao deixar se levar e trazer de volta Descansa em paz 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 Obrigado.